Você é atento aos mínimos detalhes? Quanto tempo leva para decifrar ilusões óticas? Chegou a hora de colocar a sua capacidade de observação à prova. Cada resposta certa equivale a um ponto e seu resultado estará no fim do vídeo. Nível 1 O que você vê nesta imagem? É um dente de leão visto de perto. Que formato geométrico está no meio desta imagem? Na verdade é um círculo perfeito, apesar de parecer mais uma elipse. E que tal esta imagem? O que vê nela? É assim que são as cerdas de uma escova vistas bem de pertinho. Qual gato é diferente dos outros? Isso mesmo, que está virado de costas. O ponto vermelho está dentro ou fora do cubo? Bem, depende. O ponto está dentro e fora ao mesmo tempo. É uma questão de percepção. Mas a verdade é que esta é apenas uma imagem 2D, que nos dá a impressão de ter três dimensões. Então mesmo se você vir o ponto dentro do cubo, isso não é possível. A imagem é plana. E estes retângulos? Eles estão paralelos um ao outro ou não? As linhas inclinadas que preenchem estas figuras geométricas podem estar confundindo você. Mas na verdade os dois são paralelos sim. Pode conferir. A próxima imagem o fará relaxar um pouquinho. O que é isso? Muito bem, é um kiwi cortado ao meio. A fruta, não a ave, tá? Qual linha é maior? A vermelha ou a azul? Parece que a vermelha é maior, mas é tudo ilusão. As duas têm o mesmo comprimento. Qual carinha de coelho é diferente das outras? Esta aqui não tem nariz. Que imagem linda, não? O que será que é isto? Algumas fatias de limão vistas de perto. Qual cavalo é diferente? Este, que é o contrário dos outros, que são loiros, tem a pelagem escura. Qual linha é mais comprida? A A ou a B? Pois é. Elas são do mesmo tamanho. Embora a linha A pareça ser mais comprida, tudo não passa de uma ilusão. Qual animal é diferente dos outros? É o da esquerda. Ele não tem uma mancha na testa. O que você vê nesta imagem? É a velha e boa laranja. Você consegue encontrar os seis em meio a esse monte de oitos? Aí está ele. Tem um hipopótamo escondido entre estes rinocerontes. Você consegue encontrá-lo? O danadinho conseguiu se misturar super bem entre eles. Tente encontrar a imagem diferente. Bem, eu já encontrei. É a do canto superior direito. Nada mal, mas agora você passará para o segundo nível. E é aí que as coisas começam a ficar mais desafiadoras. Nível 2 Você consegue adivinhar o que é essa belezura alaranjada? É isso que você verá se fatiar uma cenoura. As linhas azuis desta imagem estão paralelas? É difícil de acreditar, mas estão. É só mais uma ilusão de ótica. Você consegue encontrar a letra T nesta imagem? Aqui está ela, se camuflando entre as outras formas. Quanto tempo será que você levará para descobrir o que está vendo nesta imagem? É um rolinho de sushi visto de perto. Hummm. Qual casal é diferente dos outros? Caramba, essa foi difícil, hein? Agora quero ver você encontrar uma batata entre todos estes hamsters. Que talento para se camuflar! O que será que esta imagem está mostrando? É uma xícara de café preto com uma fina camada de espuma em cima. Uma destas esferas é a lua de Júpiter. E o resto são frigideiras. Qual delas é o corpo celestial? A Europa, uma das luas de Júpiter, está no centro do lado esquerdo. Ela é apenas um pouquinho menor do que o satélite natural do nosso planeta. As linhas pretas estão paralelas umas às outras? Sim, estão. Pode não parecer por causa dos pequenos traços. Eles estão posicionados alternativamente em direções opostas. É por isso que dá a impressão de que as linhas maiores estão prestes a se cruzar. Qual chave é diferente das demais? Esta tem menos cortes que as outras. Minha nossa, o que é isto? É de comer? Não mesmo. É um lápis amarelo visto de perto. Observe atentamente esta imagem. As laterais do quadrado estão curvadas ou retas? Este quadrado está posicionado dentro de um grupo de círculos cêntricos. É por isso que ele parece curvado, embora seus lados sejam retos. Dois passarinhos nesta imagem são diferentes dos outros. Quais? Ou eles não têm cauda, ou a estão escondendo muito bem. E agora, tente descobrir o que esta coisa é estranha. Nada demais, é só uma chave de carro. Você consegue encontrar o 5 entre estas letras S? Hum, não foi tão difícil quanto eu esperava. Esta figura está distorcida? Ela parece estar bagunçada mesmo. Mas na verdade, todas as linhas e formas geométricas desta imagem estão retas. Bem, tenho que admitir. Este nível foi bem duro às vezes. Será que o próximo será ainda mais desafiador? Hum, 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 hum. Hum, nível 3. Tente adivinhar o que está vendo nesta imagem. É só um pincel. Nada demais. Você consegue encontrar um texugo entre estas zebras? Uau, esta foi difícil. Não sabia que os texugos eram tão bons assim em camuflagem. E esta superfície estranha? Será que são canyons de algum planeta distante? Nada disso. É só um melão visto de perto. Que figuras geométricas você vê nesta imagem? Não existe espiral nesta imagem. São apenas vários círculos concêntricos feitos de quadradinhos. Eles estão organizados de tal forma que seus olhos os percebam como uma espiral. Você consegue encontrar uma cobra nesta imagem? Quem diria que uma cobra conseguiria se camuflar tão bem? Quais formas geométricas você vê nesta imagem? Há três quadrados perfeitamente retos aqui. Nenhum deles está curvado. O que você vê aqui? Docinho e delicioso. É mel. Encontre o gato que é diferente dos outros. Este felino não tem três, mas dois fios de bigode de cada lado. E o que é isto aqui? Não parece nem um pouco gostoso. Hum, é um caule de maçã. E esta superfície vermelha? Será que você consegue adivinhar o que é? É uma tampinha de metal de garrafa de coca. Qual das duas linhas verdes é mais comprida? Elas são do mesmo tamanho. Isso se chama ilusão de ponzo. Que usa o fato de que seu cérebro interpreta as imagens que vê em perspectiva. Mas na verdade, é só uma imagem 2D. Descubra o que é isto. Bingo! É uma esponja de cozinha! Encontre o cavalo marinho diferente. É aquele ali. Sem uma mancha rosa na bochecha. O que você vê nesta imagem? Ok, confesso. Eu nunca iria imaginar que isso era macarrão. Se você tiver feito de 0 a 15 pontos, é porque precisa prestar mais atenção aos detalhes. Assim que começar a praticar mais, sua habilidade ficará bem melhor. Se tiver acertado entre 16 e 32, saiba que foi melhor do que diversos participantes desse teste. Você vai longe! Se tiver acertado entre 33 e 47 respostas, é porque tem um olho super afiado. Nada consegue escapar do seu olhar atento. Aposto que você é capaz de encontrar rapidinho um óculos em um quarto abarrotado de coisas. Hum, e por falar nisso, pode me ajudar a encontrar o meu?